Quem aí ouviu a música Goals do meu EP, que foi feita pelo Pharrell? Quem gostou? Eu tenho uma coisa mais legal, eu acho assim, talvez. Booth By, Booth By. Hi Pharrell, meu nome é Xande Airplane. Ai não, eu quero, eu vou voltar isso agora. Calma, pera. Primeiro tem esse Booth By. Agora. Xande Airplane, Xande Airplane, ele fala pro Pharrell pra cima, macho velho. Eu juro, gente, a gente pode rodar o mundo inteiro, mas o Brasil... Eu vou ver se alguém gravou isso no show dele, gente, porque eu preciso... Foi ontem, foi ontem? É a Larissa? A famosa Mira. Ela fez inglês, eu vou fazer português. Oi Pharrell, eu gosto de você. Oi Bento, macho. Vai. Vem lá, meu irmão. E vem a chance, a pro doutor, graças a Deus, que fez um favor, e vacilou. Ficou com a sorte, agora é tarde, aqui tá top. Eu falei, eu me ouvi. E hoje colocamos mais uma música no repertório, a música, a nossa amiga Anitta lançou um EP com três músicas ontem, né? E a gente já botou um no repertório, fizemos a versão da música Goals. Se nem se a pronúncia é certa, sim. Aquela que é... Loving you, I'm not loving you. Loving you, I'm not loving you. E a gente foi lá e demos nossa pegada. Swing do avião. Espero que ela goste. Vamos ver o que ela vai dizer. Vamos ver o que ela vai dizer.